Febre do Oropuche. Você sabia que isso tem o risco de ter um surto no Mato Grosso do Sul e nos estados que o rodeiam ou países que o rodeiam? Se você quiser saber mais da febre do Oropuche, fica comigo e eu vou te explicar por que a Secretaria de Saúde do Estado do Mato Grosso do Sul lançou um alerta para os médicos explicando do risco de surtos. A febre do Oropuche é uma doença causada por um vírus, que é o vírus do Oropuche, e transmitido por um mosquito, que é o mosquito maruim, mas ele pode ser transmitido pelo pernilongo comum, que é o Culex. E essa semana, um paciente provindo da Bahia, uma paciente provindo da Bahia, teve os sintomas, sintomas parecidos com o de dengue, já vou falar aqui dos sintomas para vocês. Os sintomas são febre, dor no corpo, dor atrás do olho, dor nas pernas, muita fadiga, muito cansaço, e ela foi até um médico achando que estava com dengue, foi colhido o sangue, que é assim que faz o diagnóstico, pela coleta da secreção, ou seja, pelo sangue, e o Lassen identificou que não era dengue, era essa febre do Oropuche. E já foi logo feita a notificação, é uma doença de notificação compulsória, e foi dado o alerta para os médicos. Se outro pernilongo picar essa pessoa, existe o risco dela passar para outras pessoas e ter um surto. Então, por isso que foi feito esse alerta. Doutor, qual que é o jeito mais fácil de pegar? É com a picada do maruim, que é esse mosquito próprio que existe só na Amazônia, na região amazônica ali. Mas o Cúlex tem a possibilidade, por isso foi feito esse alerta. Qual que é a incubação disso aí, doutor? A incubação é de 5 a 7 dias. E assim que, depois lá pelo quinto dia, a pessoa fica sem sintoma, e aí começa a ter febres que duram até mais ou menos 5 a 7 dias de novo. E só que os sintomas, depois que a febre passa, ainda demoram até algumas semanas para recuperar. A pessoa fica debilitada, né? E como é se fosse uma dengue muito forte, tá bom? E as complicações, doutor? A complicação da febre do Oropuxo pode ser hemorragia, pode afetar o sistema nervoso central, então pode causar crise convulsiva, pode causar dores abdominais, e pode causar derrames pleurais, como acontece num quadro de dengue grave. Então, é muito semelhante a um quadro de dengue grave, a famosa, que era antigamente chamada de dengue hemorrágica. Então, essas complicações têm que ser cuidadas num centro já internado, num hospital de maior recurso. Então, essa doença é uma doença que não é nova, ela já foi diagnosticada lá na Amazônia desde 1960, mas que nunca tinha tido um caso aqui no Mato Grosso do Sul. E esse caso é um caso de outro estado, ele não estava aqui no Mato Grosso do Sul, mas agora tem o risco de passar. Então, a gente tem que ficar esperto. Se você começar com sintomas de dengue, você tem que procurar um médico. Se não dá dengue, é um caso para se pensar, é um caso que tem que colher, tem que mandar o sangue lá para o LACEM para fazer o diagnóstico. Se você chegou de viagem, se você viajou para a região amazônica, e chega e tem sintoma, tem que ser feita a notificação. Tá bom? Encaminha esse vídeo para os seus amigos. Se você conhece alguém do Mato Grosso do Sul, encaminha para eles. E para os estados que fazem fronteira, temos que ficar esperto. Se aparecer um caso de febre diferente, de dengue, de sintoma de dengue, mas que não dá dengue, pode ser a febre do Oropux. Tá bom? Um abraço. Fica com Deus. Até mais. Fica com Deus.